Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal Caju Fuetado, rapaziada, exatamente. Mais um vídeo no canal Caju Fuetado, a cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, rapaziada, chapuletão, pratinado por seu Teresópolis, bairro de Fátima, vamos estar passeando com o pratinado por aí, rapaziada, é, galerinha, não consegui sair pra voar, tá bom, galerinha, não tenho conseguido sair pra voar aí, galera, negócio tá meio complicado, mas não posso deixar o drone parado, pratinado, já tava lá dentro da case, lá pulando, gritando, desesperado, eu quero voar, aí eu vi aquele trenzinho passando ali, falei, ah, vamos dar uma, uma bisbiotada, ver que que eles vão aprontar, pena que eles não pararam ali, ela passou direto, rapaziada, mas tá maneiro, tá maneiro, tá legal, tá de boa, tá bacana, tá maneiro, vamos que vamos, vamos dar uma, uma bisbiotada nesse drone, nesse drone, rapaziada, nesse trenzinho aí, vamos seguir ele, é o trenzinho do meu amigo Rogério, é, Deus abençoe, Rogério, meu irmão, tamo junto e misturado, não muito junto, né, nem muito misturado, devido a esse esquizinho que tá acontecendo aí, mas é nóis, criançada se amarra no trenzinho, show de bola, então vamos que vamos, galera, vamos que vamos, olha só, trenzinho fazendo a alegria das criançadas aí dos adultos também, né, lógico, muito bacana, muito maneiro, muito legal mesmo, galerinha, falou, rapaziada, vamos que vamos curtir esse voo, esse voo junto, e daqui a pipoca eu vou voltar, mas antes eu vou agradecer, ah, não, pelo amor de Deus, já botei vídeo aí sem narração, sem agradecimento, agora eu quero agradecer você inscrito no canal Códio Furtado, muitíssimo obrigado, galerinha, chegamos a meta aí de 1160 inscritos, hein, galera, muito obrigado, vocês são topzera, topzera, rapaziada, obrigado mesmo de coração, hein, tá bom, rapaziada, é a galera de fora da gringa, a galera da gringa, eu não posso deixar de agradecer a galera de fora, aí ó, thank you my brother, thank you my friend, vocês são o combustível do canal Códio Furtado, olha ali que maneiro, ó, que legal a galera do trenzinho aqui embaixo ali, ó, correndo pra lá, pra cá, olha só que maneiro, que legal aqui, olha só que legal ali, ó, a personagem ali, foi ali abraçar a criança, olha só que maneiro, galera, eles são muito anteciosos com as crianças, essa turma aí, ó, o trenzinho do meu amigo Rogério e a turma de bailarino, eita, quase que não conseguiu falar, quase não saiu, bailarino, a equipe de dança são top, eles são bacanas demais, galera, eles dão atenção aí, ó, bacana, legal demais, com, pras crianças, uma vez eu, meu filho Daniel era pequenininho, ele já tem oito anos, ele devia de ter, o que, uns dois aninhos, mais ou menos, galera, acredito eu, no máximo, isso aí, o Homem de Ferro tirou foto, brincou com o Daniel, o Daniel tava num carrinho, né, que ele podia empurrar, e ele, o Homem de Ferro empurrou o Daniel pra lá e pra cá, eles são bacanas demais, dão muita atenção às crianças, muito legal mesmo, que o Papai do Céu venha abençoar eles aí, em nome de Jesus, agora sim, galera, agora vou, vamos seguir ali, o, 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 o trenzinho ali, tem ali na frente, um pouquinho, tem ali na frente, e daqui a pouco, é, nós, o trenzinho vai partir lá pro, sentido, aquela, a feirinha do alto, né, e nós vamos continuar o nosso voo, e eu, agora sim, agora, eu vou pedir o like, galera, agora eu vou pedir o like, vou ser inscrito no canal, com a chapuleta, o dedo no like, chapuleta, dedo no like, deixa aquela garrafinha de água do lado, é, vídeo grande, mas ficou bonito, ficou legal, olha só, fim de tarde, vídeo feito no domingão, tá bom, galerinha, vídeo feito num domingão aí, na parte da tarde, e vamos que vamos, galerinha, você inscrito, vai sentando o dedo no like, chapuleta, aquele like bacana, pra fortalecer o canal, e você que não é inscrito, se porventura caiu de paraquedas no canal desse doido aí, ó, ou o YouTube indicou, ou sei lá, você tava roletando no YouTube lá, caçando alguma coisa pra ver, achou esse doido aí ó, hi hi hi, ah, voando com um pratinado, que é o Drone DJI Mavic Pro, patino, na pilha e değildi eu leia, de pratinada, a gaturminha, ali, ali ó, os balarinos, hayi nih', א, sai , topzera, então, gostou do conteúdo aí, de voo de drone aí ó, se inscreva no canal, Ativa o sininho pra receber todas as notificações Do canal e volta de meia Tem vídeo, galerinha Mil perdões, mais uma vez, é o vídeo no bairro do Alto Tá bom, galera? Vamos tá aí, ó É... Pra semana Vamos tá aí pra semana Tentando aí, organizar Pra gente sair pra um lugar diferente Fazer uns voos diferentes, num lugar mais bacana Mais maneiro, mais bonito Tá bom, galera? E daqui a pipoca Volta, agora vamos ficar por aqui Daqui a pipoca eu volto com vocês aí Ok, galera? Vamos assistir junto Até daqui a pipoca Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me beer Don't wanna overthink it, baby Just drink your vibe Don't wanna overthink it, baby Don't wanna overthink it, baby Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me beer I'm gonna have to go You're giving me ice and pie You're giving me ice and pie Don't wanna overthink it, baby 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 Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.